Amor Por ti cruzamos Quantas mães choraram Quantos filhos em vão rezaram Quantas noivas ficaram por casar Para que fosses nosso amor Quantas noivas ficaram por casar Para que fosses nosso amor Valeu é pena Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Quem quer passar Quem quer passar Além do bojador Além do bojador Tem que passar Além do bojador Deus amar o perigo A vez mudou Mas nele é que espelhou o céu Deus amar o perigo A vez mudou Mas nele é que espelhou o céu Amor Senhor Canto do teu sal Se as lagrimões De Portugal De Portugal Eu amo Amém. 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 Estabas linda, Inês, pois tan sossego De teus anos collendo doce frutos Naquele engano da maledo e cedo Que a fortuna non deixa durar moito Nos aldosos campos do mondego De vermos os ollos nunca enxuto Aos montes encinando e as servillas O nome que no peito escrito tiñas Aos montes encinando e as servillas Aconteceu da mí ser a mesquilla Que despois de nota foi gallina Aos montes encinando e as servillas Aos montes encinando e as servillas Aos montes encinando e as servillas Amém. 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 A gente ajuda, vemos de ser, mas eu bem sei, mas há quem queira dar abaixo o que eu levantei. A bocha é dura, mais dura é a razão que assustar Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe Não me obriguem a vir para a rua a gritar Que haja tempo de malar a trouxa e zarpar Que haja tempo de malar a trouxa e zarpar Bem me diziam, bem me avisavam como era lá Na minha terra quem trepa no coqueiro é o rei Bem me diziam, bem me avisavam como era lá Na minha terra quem trepa no coqueiro é o rei Não me obriguem a vir para a rua a gritar Que haja tempo de malar a trouxa e zarpar Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vida dia Vida dia A CIDADE NO BRASIL 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 E não me lembra Amém. 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 Tem aires de prol recente, cousas de recente causadas. Tem aires de prol recente, cousas de recente causadas. Tempoidera namorala, tempoidera namorala, meu amigo. Tempoidera namorala, tempoidera namorala, meu amigo. Amém. 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 em sombra de sombra e andar primeiro de rio. Também tem sombra de sombra e andar primeiro de rio. Quem pode enamorarla, quem pode enamorarla, meu amigo? Quem pode enamorarla, quem pode enamorarla, meu amigo? Quem pode enamorarla, quem pode enamorarla, meu amigo? Quem pode enamorarla, quem pode enamorarla, Fumos ficando sós O mar, o barco é mais novos Roubaron-nos, oh sol Roubaron-nos, oh sol Opa, que bote esmaltado Que cosía con liñas de fume A xil escadros se marco 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 Roubaron-nos, oh vento A xil escadros se marco A xil escadros se marco E os ventos da roseta Orientáronse ao esquezo Orientáronse ao esquezo A xil escadros se marco 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 Pero tamén sabemos A xil escadros se marco A xil escadros se marco A xil escadros se marco Ficou parada esta hora O cadabre do mar E xil escadros se marco A 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 xil escadros se marco Nós, sim o mar e sim barco, nós, sim o mar e sim barco, nós. Simo mar e sim barco Simo mar e sim barco Simo mar e sim barco Não 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 Não